Esses humanos que circulam pela cidade aí agora Eu não aguento, eles querem me conquistar Eu não aguento, eles querem me controlar Querem não brigar a ser do jeito que eles são Cheiros de certezas e do vento de ilusão Mas eu não sou, nem quero ser igual a quem me diz De ser igual eu posso ser feliz Esses humanos! Esses humanos! Esses humanos que circulam pela cidade aí agora Eu não aguento, eles querem me conquistar Eu não aguento, eles querem me controlar Querem não brigar a ser do jeito que eles são Cheiros de certezas e do vento de ilusão Mas eu não sou, nem quero ser igual a quem me diz De ser igual eu posso ser feliz Esses humanos! Esses humanos! Esses humanos que circulam pela cidade aí agora Eu não aguento, eles querem me conquistar Eu não aguento, eles querem me controlar Querem não brigar a ser do jeito que eles são Cheiros de certezas e do vento de ilusão Mas eu não sou, nem quero ser igual a quem me diz De ser igual eu posso ser feliz Eu não aguento, nem quero ser feliz